De todas as pessoas que podiam enganar, vocês escolhem o John Kramer? Não! O câncer ainda está se espalhando. Receio que não haja mais nada que possamos fazer. Tem alguém que pode ajudar. Nosso programa é um tratamento em duas frentes, fora da cidade do México. Seus resultados têm sido impressionantes. Ela salvou minha vida. Você está em boas mãos. Depois disso, o que acontece? Toda a sua vida acontece. John Kramer? De acordo com esses exames, o tumor nunca foi removido. Quanto tempo eu tenho? Meses, no máximo. Ainda tenho muito trabalho a ser feito. Mas que porra! Olá, pessoal. Vamos começar o jogo. Vocês fingiram me curar. Mas o que eu planejei para cada um de vocês é muito real. A única coisa que eu não forneci foi anestesia. Mas confiem em mim. Vocês vão querer ficar acordados. De todas as pessoas que podiam enganar, vocês escolhem o John Kramer? Por favor, não hesite. Coloque um pedaço grande o suficiente do seu tecido cerebral no becker de vidro. Isso salvará sua vida. Isso não é uma retaliação. É um despertar. Viva ou morra, a escolha é sua. Jogos Mortais 10. Em setembro, nos cinemas. Jogos Mortais 10.